Alô galera de todo o Brasil, tô por aqui firme, hein, passando por Aragarça e agora, hein, Aragarça e Goiás, beleza? Olha só onde que eu tô aqui, hein, pensa no Trembau, hein. Agora eu tô passando o Rio Araguaia, galera, pensa, hein, o Hedder Batista por aqui mostrando pra vocês, hein, entrando pro Mato Grosso agora, que é o Pontal da Araguaia, na frente ali, agora, entrando aqui já pra Barra do Garça, hein, aqui é o Rio Araguaia, hein, galera, já entrando na cidade Barra do Garça, no estado de Mato Grosso, o Hedder Batista por aqui, peça no Trembau, só alegria, hein, firme por aqui.